O que é o que é o que é o que é a vida? Vim conhecer a cidade quando votei para prefeito Que por sinal foi eleito e para minha felicidade me deu um emprego de guarda Me entregou uma farda, um capote, um coturno Um cacete envelhizado, um apito enferrujado e eu fui ser guarda noturno Passava noites inteiras apitando na cidade Escola, igreja, cinema, mercado, maternidade Nas noites frias de inverno eu usava um velho terno, umas meias de crochê Tomava quatro cachaça, dava três votas na praça e corria para o cabaré Lá existia de tudo, discussão, briga, lorota Uns contavam a aventura, outros pagavam a meiota Quando um bebo se zangava eu ia lá, ajeitava, o bebo ficava manso Pagava uma, eu bebia, dava um apito e saia na velha dica do ganso Até que um dia o prefeito fez uma reunião e nela perguntou aos guardas Querem aumento ou promoção? Antes que ele fechasse a boca eu gritei com uma voz rouca Eu quero é promoção, seu Zé Acertado, combinado, promovido ao maior posto que eu venho Aí ele me deu uma farda nova, florada, chica, enfeitada com estrela, galã, fita, broche, botão, alfinete Trocou meu velho cacete por um profissional e disse que hoje em diante você é o comandante da guarda municipal Uns seis meses depois veio a guerra mundial E nessa época uma irmã minha estava morando em Natal Um dia resolvi visitá-la Botei a falda na mala, passei o carro da Raimundo que era quase meu irmão Peguei o trem na estação em Trupigaceiro Mundo O lugar longe da gota E a hora que eu achava que não chegava mais Às vezes eu pensava que o trem estava andando para trás Mas entre solavancos e berro o velho emboado de ferro viajou a noite inteira De manhãzinha chegou, deu um apito e parou na estação da Ribeira Desembarquei, fiquei perdido na multidão Quando eu puxava a conversa ninguém me dava atenção Quanto mais bom dia eu estava, mais o povo se abousava talvez me achando chato Era um povo diferente da qualidade da gente das cidadinhas do mato Perguntei para mais de mil Se me davam notícia de Carmelita de Sousa, minha irmã Uma caboca mesquiça, mulher do guarda-pompeu Mais moreno do que eu, do cabelo meio ruim Que morava na área em Pereira que fica perto da feira do bairro do Alegrim Depois de tanta pergunta, depois de tanto ouvir não Me aparece Carmelita no parque da estação totalmente na finesse Puxando os RSS que nem mulher de doutor Nem parecia a matuta que lavrou a terra bruta no sertão no interior Mesmo assim me arrecebeu em sua casa modesta Os primeiros cinco dias para nós foram de festa Quando o sexto dia veio resolvi dar um passeio Me banhei Mandei gomar a farda Me banhei, tirei o grude E me preparei como pude para ter meu dia de guarda Passei o resto da tarde sentado num tamponete Pregando estrela, galão, finta, broche, botão, afinete Comprei mais uns acessórios Enfeitei meu suspensório feito de sola curtida De manhãzinha vesti, tomei café e saí dando risada da vida Na praça Gentil Ferreira, onde tem o mercado Eu parei para tomar fogo quando passou um soldado e fez continência para mim Eu fiquei pensando assim, mas que diabo ele viu meu? Na certa está confundido Ou me achando parecido com algum amigo seu E aí já passasse a soldado, todos levantando a mão assim Um pouco tenente, capitão, cabo, major E todo o estado maior dos quartéis da redondeza Cumprimentavam-me ali Que até hoje eu nunca vi tamanha delicadeza Desfilou tanque de guerra Avião deu voo rasante Uma sirina pitou mais forte Um canhão disparou distante Até que um braço do coroné tirou do bolso um papel Com o letreiro que dizia Em nossa terra tem um espião de guerra que chegou do estrangeiro Não fala com ninguém Não pergunta, não responde Ninguém sabe de onde veio Ninguém sabe de onde se esconde Sua farda é cor de ameixa E a impressão que nos deixa É de um grande guerreiro Filho de outra nação Ou um perigoso espião da guerra do estrangeiro Precisamos levar uma averiguação Pois queremos saber de onde veio esse espião Aí me pegaram Me levaram ao quartel E me entregaram ao comandante-geral Que quando me viu fardado Perguntou meio assustado O que está fazendo em Natal? De onde diabo é essa farda? Por favor nos informem Como se chama a nação que usa esse uniforme Desconhecido da gente? E quem lhe deu tanta patente a troco não sei do que? E por que vossa excelência não responde continência? Por favor me diga quem é você? Aí ele diz Doutor Eu sou Zeca Rapeta Sou filho do Cariri Não sei fazer continência Pra gente que eu nunca vi Mas eu não sou intruso Eu garanto E acredite Eu só uso Esse cap Essa farda de biriba E esse coturno Porque sou guarda noturno Em Sapé Lá na Paraíba E esse é um ano de verão Aproveita É o que eu não sou intruso E esse é um ano de verão É o que eu não sei É o que eu não sou intruso E isso é um ano de verão O que é isso?